Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Letras brancas emolduradas sobre fundo preto, uma série original Netflix. O I vermelho tem forma de gravata, uma produção gulane. Imagem de serra com três picos de pedra. No pico do meio se vê a silhueta de um homem contra o horizonte. O sol nascente ofusca seu corpo. Com as mãos e pernas no chão faz um V invertido. Depois estica uma perna para o alto. É um oriental careca e atlético vestindo somente shorts. De bruxos flexiona a cabeça e o tronco para cima apoiado nos braços. Faz o V invertido. Coloca o tronco entre as pernas dobradas até abaixo dos joelhos. Os braços se entrelaçam por trás das coxas e seguram o pescoço. Com o céu de poucas nuvens acima, ele apoia as mãos no chão e ergue as pernas, encostando os pés como se estivesse sentado no ar. Ele mexe a cabeça. Sopra. Continua sentado no ar movendo somente a cabeça. Tenta chutar a mosca. Imagem se afasta mostrando o homem no alto do pico de pedra. Volta para ele, que mexe os pés na frente do rosto e sopra. Tenta esmagar a mosca com os pés. Se desequilibra para trás. Imagem dos três picos de pedra. Título em letras brancas e molduradas sobre a imagem. Ninguém está olhando com o I vermelho em forma de gravata. Tela preta. Imagem embaçada de Fred acenando ganha foco lentamente. Ele olha de cima. Parabéns, Ulisse. Queria ser o diferentão. Você vai ser o primeiro Ângelos do meu distrito a assistir Cidade dos Anjos por toda a eternidade. Uli, sentado no chão, olha para as mãos algemadas. Algema, Fred? É seu fetiche isso aqui? Eu estou tão feliz que você vai ser punido que eu não estou nem me atendo aos seus comentários engraçados. Fred desaba. Sempre quis fazer isso. Greta com a mão levantada atrás dele. Tela escura. Imagem embaçada sobe mostrando Uli e Greta de mão na cintura. Ganha foco. Greta? Sobe o Fred. Fred está amarrado a uma coluna na casa de Miriam. Ele se debate, Greta se aproxima. Você é cúmplice dele agora? Tudo isso por causa de um beijinho, Fred. Eu vi você com a humana, Ulisse. Que humana? Como assim, mãe? Essa humana. Um mês faz toda a diferença. Um mês são 30 dias. É um signo inteiro, uma constelação inteira. É outro elemento. Miriam abre a geladeira. Uli observa. Não, não estou bem. Não estou. Como é que você acha que eu estou? Passa por ele. Tá, tá bom. Eu vou para ir. Uli desvia. Ela vai para o quarto. Você vai ser punido, Dom Juan. Uma punição é um mito, Fred. Fred nota uma pena caindo levemente atrás de Greta. Você está bem, Greta? Ela tem olheiras. Estou ótima, Fred. Sei essa pena que caiu aí a sua. Greta olha para trás. Uli também. Está tudo bem, Greta? Ela olha para ele. Não, Uli. Eu não estou bem. Ela vira de costas e levanta o cabelo, mostrando as asas quase sem penas. Uli treme o queixo. Uou. Parece que tem alguém sendo degenerado aqui. Será que a punição é mesmo um mito, Ulisses? As minhas penas estão todas aqui. Que engraçado. As penas da Greta caindo e as suas ficando maiores, mais bonitas. Sabe como chama isso, Greta? Parasitismo. Isso não faz sentido. Greta, a gente se conhece há milênios. Eu sei que eu fui duro às vezes. Mas eu sempre cuidei de você. Você conheceu esse novato outro dia. Olha para o seu estado. Em quem você vai confiar? Greta encara a Uli. Você não está ouvindo esse cara, né? O chefe mandou um sinal. Ele confia em mim. Me solta que eu resolvo isso. Uli puxa a Greta. Ô, Greta, por que você não me contou isso antes? Porque eu estou morrendo, Uli. Não, não tem alguma explicação para isso. Greta, eu sei que é sedutor vivendo um mundo sem regras. Mas é uma armadilha. Eu só não estou aqui para seguir as regras, tá bom? Eu estou aqui para ajudar os irmãos. Estou vendo como você ajuda essa humana aí. Ela está ótima. Ele é um filho da puta. E ele ainda se fez? Miriam esbarra na mesa e derruba anjo. Espera aí, já te liga. Uli olha o anjo partido. Ela se abaixa para pegar. Olha preocupada. Fred e Uli se encaram. Foda-se. Vai para o quarto. Uli, o Fred tem um ponto. Greta, você viu o hamster? Você vai voltar para isso de novo? Só que a minha asa não está do tamanho da sua. Você me acha um parasita? Miriam sai do quarto. Você acha mesmo? Empurra a mala. Você vai acreditar nesse cara aqui? Ela bate no braço de Uli. Uli. Uli, você está aqui? Olha para os lados. Ele observa. Uli, você não me respeita mesmo, né? Eu já falei para você parar de me stalkear, mas que porra! Todos observam ela saindo. Como é aquela história de ajudar o Manos? Miriam é uma exceção, tá? Você é uma exceção. Você está vendo, né, Greta? Ele quer sempre ter razão em tudo. Só que isso está custando a sua vida. Vale a pena? Uli se vira. Greta. Ela o examina desconfiada. Se aproxima olhando nos olhos de Uli. Se você realmente fez o bem, prova. Uli é entristecido. No distrito, Wanda, diante do grande painel de tarefas, guarda arquivos. Querubim se aproxima. Wanda, eu vim deixar meu relatório aqui com você, porque a mesa do Fred está sem espaço. Fred não está aí. Querubim balança a cabeça. Eu nem notei. Fred! Se aproxima da mesa de Fred, entulhada de relatórios. Wanda olha para trás. Contorna a mesa, olha a bagunça, sorri e requebra o corpo. Vista de costas, senta na cadeira do chefe. As asas se encaixam no encosto. Vista de frente, olha para o alto, sorri, balança os ombros. Mão molha pincel na palheta de tintas. É Valdir pintando na galeria. Uli aponta para ele. Aí, olha, o cara está feliz, está fazendo o que gosta. Ele parece exausto. Porém feliz. Dona da galeria chega. E aí, Valdir, como é que está indo? Oi, dona Tânia. Eu não aguento mais pintar a mesma coisa. Bom, mas a gente combinou uma tiragem de 100 quadros, não é mesmo? Você não queria ter uma carreira de artista? Eu queria, mas o meu processo não é esse. Isso aí não é arte. Isso é uma pastelaria de quadro. Pois é, mas é assim que as coisas são, não é mesmo? Ou você aceita ou você cai fora. Mas eu posso cair fora? Pode, pode. Basta pagar a rescisão do contrato dos cinco anos. Valdir abaixa a cabeça. Carmen sorri. Foi o que eu pensei. Coloca os óculos e sai. Greta com as mãos na cintura. E Uli observam Valdir riscar o quadro com raiva. Depois ele se vai. Cinco anos passa rápido, né? Passa rápido pra gente. Pra ele. Olha para a Uli que olha para o vazio. No distrito, Wanda sentada diante da mesa toda arrumada carimba um relatório. Querubim chega. O Fredinho ainda não voltou? Por quê? Tá fazendo foto? Não. Não. Vanda sorri. Depois levanta da mesa e caminha com as mãos atrás das costas. No quarto, Marcos e Isadora dormem. Ela o abraça. Tá vendo, ó? Puro amor e felicidade. Você não acha estranho estar dormindo numa segunda-feira a essa hora? Não. Sombra deles na parede ao lado da cama. Oi. Licença. Ei, alô. Oi. Ai, caralho. Desculpa. Eles sentam na cama. Só queria fazer uma simples pergunta. É uma espécie de controle qualidade, Ângelos. A gente gostaria de saber se o nosso colega aqui ajudou vocês de alguma forma. Bom, a gente teve o melhor sexo da nossa vida. É verdade. E você, Fred, desconfiando de mim. Sorri. Perdi o emprego, Uli. Perdi o emprego. Uli desmancha o sorriso. Vazou o vídeo do nosso homenagem para um grupo de todos os amigos, família, política. Vazou para todo mundo. Eu fui humilhado publicamente. Fui humilhado publicamente. A gente quebrou um tabu. O nosso, né? Porque da sociedade está aí até agora, intacto. Eu sabia que ele estava filmando. Você falou para a gente foder, né? Então, a gente se fodeu. Uli engole em seco. Agora, sua teoria mesmo, Uli? Que se todo mundo tivesse um orgasmo incrível por dia, não teria o quê? Uli, entristecido, balança a cabeça. A humanidade não está preparada para o amor. Greta se vira e desce a escada. Isadora deita a cabeça no peito de Marcos. Uli fica parado em pé. Varanda da clínica veterinária. Uli e Greta entram. Param de repente. Shum? Shum, sentado na maca, olha Uli se aproximando. Você também? Eu também o quê? Você também está perdendo a pena? Ai, meu irmão, mistério, essa merda contagiosa. Não é contagiosa não, Greta. Isso é punição. A gente está sendo punido. Eu te falei. Desde o começo eu falei para você também. Não, isso deve ter alguma explicação. Tenho sim. E você foi um erro. Eu avisei. Calma, calma. Doutor Sandro, você sabe o que é isso? Eu não faço a menor ideia. Mas na pior das hipóteses, eu posso dar um anestésico para vocês. Se não curar, vai dar um barato. Sacode o ombro. Uli observa. Greta, apoiada no batente, tem um olhar distante. Uli se vira para Shum, que olha para o lado. Eu fodi a vida de todo mundo que eu conheci. E a nossa vida é eterna, hein? Eu quero dar meu depoimento aqui. Que é o seguinte. Eu conheci o garoto, a gente tem que ser justos. Minha vida está incrível. Tirando o filho da puta que me roubou umas passarinhas ornamental aqui. Sabe quanto que tinha de dinheiro ali investido? 450 reais. Vai ver, ele só quis ajudar. Então, além de filho da puta, o ladrão é burro. Porque esses passarinhos são de cativeiro. E passarinho de cativeiro não sobrevive lá fora. Isso morre até para pombo. E pombo e gaivota é tudo marginal. Uli, a gente tem mais uma pessoa para visitar. Vamos. Amor. Richard vai para a sala. Amor, eu estava pensando. E se a gente fosse para a Chapada Diamantina? Chapada? É, a gente pode pegar uma pousada, acordar cedo e ficar o dia inteiro na cachoeira. O que você acha? Ah, sei lá. Só acho que a gente tinha que ir para algum lugar que fosse novo para nós dois, né? Imagina nós dois na cachoeira. Ia ser lindo, não ia? É, lindo ia ser mesmo. Então, eu vou comprar as passagens. Ele se vira e abaixa a cabeça. Pelo menos o Richard, né? Para quem estava ouvindo música de fossa comendo sorvete, até que foi um upgrade, né? Isso não quer dizer nada. Eles só marcaram uma viagem. Com a Miriam, ele não marcava nem jantar. Uli, olha a cara dele. Olha a cara de feliz. Richard sai. Não, está estranho isso aí. Shun vai atrás dele no quarto. Uli e Greta o seguem. Sentado na cama, Richard olha a foto no celular dele com Miriam em uma cachoeira. Tira os óculos, suspira. Uli observa. Então, eu não ajudei ele. Não ajudou, Uli. Você não ajudou ninguém. Gente, vamos combinar também que Richard e Miriam não estavam se dando bem, né? Vamos ser justos agora. Greta, Uli só arrumou alguém para o Richard. Ele foi com a Miriam sem culpa. Você sabe disso. Sai. Shun, você está falando isso porque você está com raiva. Uli está certo. Uli para, olha para baixo. Eu queria ficar com a Miriam sem culpa. Se vira para os amigos. Eu vou me entregar para o Fred. A gente vai fazer mesmo isso. A gente vai entregar ele para o Fred. Greta, você quer deixar ele solto? Shun, para de querer achar o culpado para os seus problemas. Você se arrepende de tudo que você viveu? Você se arrepende da Selene? Ele abaixa o olhar. Porque eu não teria feito nada diferente. Ok. Ok. E se o Fred tiver certo? E se ele for um parasita? Eu não quero viver num mundo onde o Fred está certo. Eu sou tóxico, Greta. Porta de vidro ao fundo forma uma auréola. Não posso ficar aqui. Uli não vale a pena ser punido por um sistema aleatório. Uli olha para baixo, pensativo. Tira um sabático. Vai para um lugar onde não tem humanos. Também não vai ter ângelos. E fica lá por um tempo. Shun observa com a mão na cintura a expressão de raiva. Tudo bem, Shun. Põe a mão no ombro dele. Depois olha para Uli com a auréola ao fundo. Ele pisca. Com a mão no ombro de Shun, que olha para o lado, Greta olha para Uli e balança a cabeça. Shun observa Uli que sorri tristemente. Abaixa a cabeça, pisca, se vira, vai até a porta de vidro e ferro. Segura a maçaneta. Os azulejos da parede refletem sua figura. Ele se vira para os amigos. Vai ver, a vida é aleatória por acaso. Sorri, abre a porta. Tchau. Sai. Greta continua com a mão no ombro de Shun. Uli caminha em uma rua arborizada. É bem assim que estou. É tudo o que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Ladrão rouba a mulher. Uli passa indiferente. Casarão de tijolos aparentes e janelas brancas. Miriam abre o portão de ferro. Entra. Tenho que encarar com muita fé. Senhora magra de cabelos crespos abre a porta. Mãe abre os braços, abraça e beija a filha. Olha para ela. A leva pela mão para dentro. Imagem embaçada de Greta e Shun em uma casa vai ganhando foco. Estão na sala de Silene. Os móveis estão cobertos por lençóis brancos. Shun se aproxima de uma prateleira. Ele e Greta olham foto de Silene no porta-retrato. Ela está sorrindo. Shun faz bico de choro. Greta observa. Ele coça o nariz. Greta o consola. Sobre o tapete há várias penas. Outras caem. Shun segura uma pena. Ele e Greta se encaram. Uli, sentado no banco do ônibus, olha pela janela. Fred, amarrado na coluna da sala de Miriam, está adormecido. Desperta, pisca com a claridade, vira o rosto, faz uma careta. Espelho oval reflete sua imagem. Tenta se soltar. Uli caminha em uma floresta, sobe um morro passando entre grandes pedras, sob um céu riscado de nuvens. Visto de longe, Uli segue por um platô de pedras menores e arbustos ao fundo. Se aproxima dos três picos de pedra. Sobe em uma pedra, olhe o horizonte com a serra ao fundo. Isso é imortal. Uli vira a cabeça para os lados, olha para a frente, torce a boca. Socorro! Ele se vira para trás e olha para cima. Vê o oriental careca do início agarrado a uma pedra se esforçando para subir. Ei! Eu vou cair! Uli observa o homem tentando apoiar as pernas. Tô caindo! Uli abaixa a cabeça pensativo. Depois se afasta olhando para o homem. Ajuda! Uli segue com os picos de pedra atrás. Passa a mão nas costas, olha uma pena entre os dedos. Olha para a frente, depois para a pena. Tela preta. Créditos em letras brancas e molduradas. Criado por Daniel Rezende, Carolina Markovics e Théo Popovic. Direção-Geral Daniel Rezende. Produzido por Caio Gulani e Fabiano Gulani. Direção Daniel Rezende. Com Vitor Lamolha, Júlia Rabelo, Kéfera Buschmann, Augusto Madeira, Danilo de Moura, Leandro Ramos, Thelma Souza, Projota, Sérgio Pardal, Esther Dias, Felipe de Carolis e Jaque Obrigon. Produtores executivos Daniel Rezende, Crisana Agostin, Caio Gulani, Fabiano Gulani, Ana Saito, Pablo Torrecilhas. Roteirista-chefe Mariana Trench. Escrito por Felipe Sant'Ângelo e Mariana Zatz. Direção de fotografia Azul Serra. Direção de arte Rafael Ronconi. Montagem Helena Chaves. Figurino Manuela Melo. Produção de elenco Luciano Baldan. Preparador de elenco Augusto Madeira. Música original Guilherme Garbato e Gustavo Garbato. Som Lia Camargo. Desenho de som e mixagem Alessandro Laroca e Eduardo Virmão Lima. Esta série está protegida pelas leis dos Estados Unidos e de outros países. Sua reprodução, distribuição e exibição não autorizada estará sujeita à legislação aplicável. Os eventos e personagens descritos neste programa são fictícios e não se pretende retratar qualquer evento ou pessoa real. 2019 Netflix World Wild Entertainment. LLC. Todos os direitos reservados. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Letras brancas emolduradas sobre fundo preto. Uma série original Netflix. O I vermelho tem forma de gravata. Uma produção gulane. Pena branca no piso de cerâmica. Imagem se movimenta mostrando mais penas caindo. Pés de mulher. Imagem sobe. Mãe de Miriam de Avental termina de depenar galinha e coloca na panela. Daniel! Sobre a pia há pimentões coloridos. Daniel! Sai, passa por parede com fotografias antigas e aparador com bibelôs. Vai para a sala. Ô Daniel! Senhor de barba e cabelos brancos longos. Eu tá surdo, ó. Ele usa tiara na cabeça. Deixa a porta aberta de novo. Eu nem saí. Tem mais idade pra ficar fumando escondido, hein? Débora, faz três infartos que eu não fumo. Tá esperando alguém? Ela abre a porta, arregala os olhos. Pois não. Miriam, deitada na cama, olhando o computador, toma sorvete. Ela tira o fone de ouvido. Miriam, visita! Para na escada. Oi, mãe. Esse mocinho aqui disse que é seu amigo. Uli aparece atrás de Débora. Miriam fica séria. Uli acena. Resolveu usar a porta agora? Entram no quarto dela. Miriam, eu tô morrendo. Ângelos, não morre. Uli puxa uma pena da asa, põe na mão de Miriam. Ângelos, também não se apaixona. Acho que eu sou uma exceção à regra. Desculpa, tá? Acho que eu vim com defeito de fábrica, porque ao invés de ajudar, eu só atrapalho. Isso não é verdade. Eu acho que... Olha pra você, olha o que eu fiz com você, o seu estado. Olha aqui as suas coisas, essas aqui. Como você tá tomando um pus de vaca, assistindo uma série boba no Netflix e comédia no meio da tarde? Essa não é você. E a sua tática pra me pedir desculpa é ofender a série que eu gosto? Tá vendo? Tô aqui há três minutos, já fiz merda. Senta na cama, ela senta de frente pra ele. Mas é lógico que você só faz merda. Uli, você acabou de chegar. O que você queria? Ninguém recebe um manual de instruções sobre a vida. Na verdade, eu recebi. Mesmo assim, deu merda. Pra você ver como é difícil. Uli contrai o rosto, coloca as mãos entre as pernas. Miriam se levanta e senta ao lado dele. Você não fez só merda. Você também me ajudou. Como? Ela olha para ele e depois se vira pra frente. Apesar de você ter sido um boy lixo, um embuste, escrotinho, o que você fez foi... Olha pra ele e cruza as mãos. Importante. Ele olha de lado, pisca. Porque me botou na maior crise de identidade da minha vida. E como é que isso vai fazer cagada? Minha vida sempre fui eu contra tudo. Meus pais, o mundo. Eu me achava dona da verdade. Aí chega você, um recém-nascido. Esfrega na minha cara que eu não sabia nem o dia que eu nasci. Acho que eu não tenho maturidade pra falar a verdade. Não, Uli. A verdade é que não existe verdade absoluta. Vocês humanos são confusos. Vocês, Ângelos, também. E a vida é isso aí. Acorda, lida com as cagadas e volta a dormir. No meio disso tem uns momentinhos de felicidade e um dia a gente morre. E esse dia tá chegando pra mim? Para, Uli. Você não vai morrer. É isso, eu vou assistir a Cidade dos Anjos pela eternidade. Você já assistiu a Cidade dos Anjos pra saber se você gosta ou não? Ele faz que não com a cabeça. Ela sorri com jeito maroto. Você tem alguma coisa pra fazer agora? Uli sorri e balança a cabeça. Bong, um tubo de vidro pra fumar maconha, sobre a mesa ao lado de boneco de tubarão. Sandro, de roupão, acende o bong. Olha para o consultório, vê Greta na maca e chum. Pelo amor de Deus, você não faz isso não, cara. Achei que era a polícia, eu tô cheio de flagrante aqui, vocês querem me matar do coração. Você vai dar um jeito na Greta. Greta fraqueja. Eu não tenho como dar um jeito na Greta, eu já tentei dar um jeito na Greta. Eu dei ração de avestruz pra ela, não adiantou. Eu dei anestésico de cavalo, não adiantou. Se eu perder a Greta, você nunca mais na sua vida vai bater uma punheta porque eu vou estar do seu lado pra sempre, invisível. Sandro, olha para o lado. Olha pra mim, você entendeu? Não tira a punheta da minha vida, não, por favor. Uma das poucas alegrias que eu ainda tenho, que é de graça. Sabia que era urgente assim, agora que você falou? Ontem, tava com a galera aqui. A gente começou a fazer uma sessão de anestésico, a cabeça voa, tal, não sei o quê. Tive uma ideia, que eu não sei se é muito radical, não sei se ela vai estar topando aí. Mas a gente podia, de repente, ó... Imita a tesoura. É uma putasa dela. Chum arregala os olhos, mexe as sobrancelhas. Depois se vira para a Greta, que ergue o olhar. Chum encara Sandro. Mas não é perigoso, não? Perigoso até atravessar a rua é perigoso. Eu quero que você pense num pão mofado. Você corta ali o mofo, passa uma manteiga ali, bem distribuída, bota numa chapa, sai crocante. O pão ganha nova vida. Greta levanta a cabeça lentamente. Eu topo. Eles se viram para ela. Arranca essa merda fora. Esse é o espírito. Chum baixa o olhar, pisca. No apartamento de Miriam, Fred, algemado de costas a uma coluna, tenta pegar um grampo atrás dele. Vê algo sobre a mesa. Estica a perna para alcançar o objeto. Desanimado, se vira para a frente, coloca o pescoço para trás. Tela de computador exibe letreiro. Nicolas Cage. Olha que eu achei bom. Toma sorvete e faz careta. Sabe que quando eu era mais mal, eu queria ser a Meg Ryan? Você meio que está sendo, né? Na cama, se olham segurando colheres. Eu não entendo que esse filme é uma punição. Porque os Ângelos abominam a ideia de verão humano. Eles só não entenderam que a beleza da coisa está na escolha do Ângelos. Não, Ângelos não. Ângelos, nesse caso. De repente, ela faz uma careta, tem ânsia de vômito. Põe a mão na boca, Uli se assusta. Quem foi? Miriam põe o sorvete de lado. Acho que eu exagerei no doce. Ergue o corpo. Nossa. Sucar branco, refinado. Em gatinha para sair da cama. Quando fica em pé, bambeia. Miriam? Uli a segura. Miriam desmaia. Calma, calma. Ele a deita na cama. É uma coisa exquisita. Ele a cobre. Pega uma água para mim. Uli tira os óculos dela. Obrigada, meu anjo. Ela olha para ele. Vou deixar essa passar, hein? A beija na testa. Miriam adormece. Uli se olha de lado no espelho com a mão na asa. Se vira, apalpa as penas, arregala os olhos. No consultório de Sandro. Seguinte, eu vou te aplicar uma anestesia. Você vai sentir uma picadinha aqui em cima da sua asa. Depois de um minuto, vai começar a fazer efeito. E toda essa região aqui vai ficar dormente. Chum pensativo. Aí a gente começa a cirurgia. Ok. Não, peraí. Para, para. Eles olham. Chum se aproxima. Olha para Greta. Quem vai para o tasa sou eu. Para com isso, Chum. Greta, se der certo, está ótimo. Se der errado, o Sandro faz uma autópsia. Quem sabe ele acha uma cura para você? Ela balança a cabeça. Não. Você é bem melhor um indivíduo que eu, Greta. Tem um mundo de coisa lá fora para você viver. Para você experimentar. Se eu tiver que morrer para isso, está tudo certo. Vai ser um belo propósito de vida. E eu estou precisando de um. Ela fecha os olhos, balança a cabeça, olha para Chum. Ei. Pega a mão de Greta. Deixa eu cuidar de você. Greta, com lágrimas correndo pelo rosto, olha para ele. Eu passei oito mil anos só recebendo ordem atrás de ordem. Pela primeira... Olha para o lado, seus lábios tremem. Ele abaixa a cabeça, sorri. Pela primeira vez, estou escolhendo. Greta o encara emocionada. Ele mexe a cabeça. Não tira isso de mim, não. Chum segura as duas mãos dela, que o olha com ternura. Depois acaricia o rosto do amigo sem tirar os olhos dele. Chum sorri. Depois se vira para o lado. Vamos lá? Eu preciso de cinco minutinhos, só para recuperar aqui. Sandro passa os dedos nos olhos. Chum enxuga uma lágrima. Sorrindo, olha para Greta, que chora muito. Se abraça um apertado. No quarto de Miriam, Uli apalpa a asa. Ah! Daniel! Miriam desperta, Uli sai correndo. Fora da casa, no alto da varanda de uma escada, Débora corre para dentro. Embaixo, o latão de lixo pega fogo. De cima, Débora despeja água no latão. Erra. Uli desce a escada dos quartos correndo. Daniel! Na cozinha, Uli passa ligeiro por ela. Da varanda, olha o fogo, desce. Pula e senta sobre o latão. Faz careta de dor. Ei, garoto! Que bagunça é essa? Está tudo bem aí? Ele faz sinal de positivo. Miriam desce. Você não me escuta mesmo, né, Daniel? Oi? Sua pituca de cigarro quase botou fogo na casa. Se não fosse esse amigo esquisito da Miriam, a gente estava tudo queimado. Exagero, Débora. Miriam abraça Uli e sobem. A bunda de Uli aparece no buraco da calça queimada. Passam por Daniel, que balança a cabeça. Entram. Débora olha a bunda de Uli e sorri. No arquivo, Wanda carimba relatório. Wanda, posso deixar aqui meu relatório? Sim, já estou levando direto para os arquivos. Você não vai ler? Ninguém lê isso, Tereza. Ah. Encolhe os ombros e sai. Wanda ergue a cabeça. Máquina gira hastes, bolinhas descem pelos tubos. Luz acende. Bocais abrem mostrando bolas de querubim, Ângelos e Miriam. Wanda coloca as placas com os nomes, desce a escadinha. Querubim olha o painel. Uli entrando no quarto de Miriam, apalpando uma asa. Se olha no espelho. Inacreditável. Se vira de lado, a bunda aparece no rasgo da calça. Apalpa outra asa olhando no espelho. Vira novamente, torce o corpo, tenta puxar uma pena. Não sai. Fica espantado. Miriam? Oi? Eu preciso ir. O quê? Como assim? Olha isso. Mostra as asas que estão maiores. Parece que um imortal não vai mais morrer. Não, só esse aqui. Já volto. Tá, eu preciso de pico. Beija Miriam na boca. Ok. Mostra a calça de oncinha. Puxa o zíper. Está em pé no ônibus. Sandro de luvas e avental com seringa na mão. Isso aqui bota até rinoceronte pra dormir, hein? Picadinha de marimbona. Chum de bruxos na maca. Greta segura a mão dele. Aí. Morrer deve ser puxado, né? Eu não sei porque eu nunca morri. Mas aquele incidente seu de masturbação com asfixia? Ali foi lá de cálculo. Não era pra ter acontecido, não. E como foi? Não lembro. Já acordei na ambulância. Ó, quietinho agora. Tenta cortar a pena. Mas que isso, cara? Tá maluco? É, não pegou. Pega a seringa. Eu vou ter que dar mais uma. Você não quer uma? Greta olha espantada. Na próxima, você tomou, neném. Aplica na própria bunda. Joga a cabeça para trás, fecha os olhos e sorri. No ônibus lotado, o Uli sentado em cima dos canos superiores olha as pessoas embaixo. No consultório, Sandro aplica outra anestesia perto da nuca de Chum. Greta observa com expressão angustiada. Ó, três dessa aqui apaga um paquedé. Se vira e pega mais uma seringa. Mas é na quarta que a gente vai brilhar. Greta regala os olhos, segurando as mãos de Chum, que lentamente vão escorregando até pender ao lado da maca. Chum fecha os olhos devagar. Porta do ônibus abre. Uli se espreme para descer rapidamente. Corre, atravessa a rua. No consultório, Sandro se aproxima da maca com um bisturi grande. Tenta cortar a base das asas de Chum. Eita porra. Isso aqui parece um casco de jabuti, malandro. Olha o bisturi, se vira para a mesa. Não vai, né? Vamos ver se não vai. Pega uma pequena serra de disco. Agora eu vou apelar. Aproxima a serra das costas de Chum. Greta observa horrorizada. Imagem desce do céu mostrando a casa de Silene, um sobrado branco grande. Chum, visto de costas no jardim da frente, olha para a casa. Se vira, sorri. Estende os braços com os olhos bem abertos. Silene se aproxima feliz. Eles se olham nos olhos. Silene segura o rosto dele para beijá-lo. Olham para Sandro que usa o cortador de grama no jardim. Ele levanta o cortador apontando a lâmina circular na direção de Chum que olha assustado. Silene encolhe os ombros, abre a boca. Sandro volta a cortar a grama enquanto encara Chum com um olhar ameaçador. Silene e Chum se olham. Uli chega por trás e pula no pescoço de Sandro. Eles caem. Lutam. No consultório, Uli segura o braço de Sandro. Não, 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 calma, 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 calma. Espera ali, não vem. Não tem isso, o que você está fazendo aqui? Gente, eu entendi tudo. Vocês precisam me ouvir. A gente já te ouviu demais, Uli. Eu já botei 280 reais de anestesia nesse garoto. Não tem condição de eu te ouvir, não. Espera aí. Vai na direção de Chum, Uli se atraca com ele. Dá isso aqui. Não, não, não. Dá isso aqui, magrinho. Dá isso aqui. Uli, solta ele, Uli. Me dá, você grite. Uli pega a sé. O que é isso? Pô, doutor Sam, como você me dá uma última ajudinha? Segura no artefato desse aí, óbvio. Porque a gente é amigo, né? Aqui. Apertam as mãos. Que legal. Uli enfia a cabeça de Sandro no aquário. Gente, alguém precisa salvar o doutor Sandro. Ele vai morrer. É sério. Ô, Chum. O doutor Sandro vai morrer aqui. Vou deixar. Chum tenta se levantar. Itica. Uli tira a cabeça de Sandro. Greta joga uma bolinha. Doutor Sandro vai morrer aqui. Chum. Tira e põe a cabeça de Sandro na água. Gente, vocês não podem deixar. Me ajuda. Chum cai da maca. Tô tocando. Vai morrer aqui. Esse não é o Chum que eu conheço. Você vai deixar um humano morrer aqui. Uli cai atingido por serra jogada por Greta. Sandro deita no chão. Chum se arrasta e faz respiração boca a boca em Sandro. Greta faz cara de nojo. Sandro treme. Chum soca o peito de Sandro que cospe um peixinho vivo no tapete. Chum desmaia. Uli pega o peixe e coloca de volta no aquário. Senta e sorri. Você viu o que vocês fizeram? A gente limpou mais uma cagada sua, Caloro. Não, veterano. Vocês salvaram a vida de um humano. Olha a asa de vocês. Greta olha a asa de Chum que parece mais cheia. Passa os dedos nas penas. Ergue o tronco. Olha confusa. Põe a mão na própria asa. Sorri. Pô, mas se era pra salvar o humano, você podia ter feito um negocinho mais light, né? Uma farpeia no meu dedo, um negocinho. Doutor Sandro, você foi um herói. Você salvou a vida de duas pessoas. Tipo um médico de verdade. Eu? Médio? Encara a Uli que balança a cabeça. Sorri, faz sinal de positivo com as duas mãos. Uli o imita. Sandro olha para o lado fazendo sinal de positivo. Greta faz o mesmo. De bruxos no chão, Chum ergue os polegares sobre a cabeça. Na casa de Miriam, Fred, algemado à coluna, mexe a cabeça e olha para a porta. Querubim entra, se surpreende. Querô. Sorri. Olha só o que a mamãe trouxe pra você. Os bife, provolone e alface. Ah, não, mãe. Não vou voltar a comer carne, não. Mas era seu preferido. Pode ser só o chá. Não tô me sentindo muito bem. Você vai almoçar chá? Uhum. O que você tem, filhota? Não sei. Tô me sentindo meio esquisita. A comida tá com gosto estranho. Não sei se tanto de besteira que eu tô comendo aqui. Acho que isso não é comida, não. Encara Miriam, que arregala os olhos, move levemente a cabeça e cruza as mãos. Débora respira fundo. Na rua, Miriam se aproxima de um táxi parado. Olha pelas janelas abertas. Uli. Uli. Tá vazio, senhora? Não. Ele fica invisível. Ela enfia a mão pela janela. Na rampa de um mercado municipal. Júli, pra mim, sinceramente, não faz o menor sentido. Deixa eu tentar te explicar. Primeiro foi a Greta que parou de ajudar os humanos. Depois foi você. Então eu parei. Você parou de ajudar, a pena caiu, voltou a ajudar. Baby Penas é simples assim, Mishmi. Uli, você pode falar o que você quiser, mas eu não vou voltar pro sistema. Segura a carrinha de bebê que desce. É exatamente isso. Aponta para seu ombro, depois para a Greta. Baby Penas é simples assim. Ela palpa a asa. Mas o Greta, eu também não vou voltar pro sistema, não. Lá dentro a gente não morre, mas também não evolui. A minha asa, ela tá desse tamanho porque eu fui além do sistema. É, mas depois deu bosta, né? Shun derruba pacote de mulher, ela se abaixa. Caixa cai na frente dela, homem não andar de cima. Desculpa! Deixa eu te explicar. Eu fui egoísta, eu achei que era o dono da verdade. Eu subestimei a confusão que é o ser humano. O que é isso agora? Um surto de humildade? Não, lucidez. Eu entendi, Greta. Eu entendi. Eu entendi que a gente tem que evoluir cuidando dos humanos num sistema novo. E eu acho que eu sei como fazer isso. Uli, legal seu catarse. Balança a cabeça. Eu tô fora. Greta encara Shun. Uli olha surpreso. O que é isso, Shun? Eu já segui um chefe, um hamster, você. Vai dar certo, bro, pra mim. Deu, chega. Chega. Quero seguir sozinho, meu caminho sozinho. Greta estica o pescoço. Shun. Com as mãos nos bolsos, ele a olha com carinho. Você vai ficar bem? Ela abre as mãos. Shun se vira para Uli, olha para Greta. Tchau, Greta. Shun. Shun. Deixa ele, Greta. Ele precisa disso. E você? Eu? Quero ver o que acontece quando a Sosa ficar maior. Posso te dar um abraço? Greta pisca. Rápido. Uli a abraça. Chega. Uli sorri. Chave mestra em fechadura. Você já sabe o que eu vou falar para o Fred? Uli, com mão na maçaneta, aperta os lábios. Vou improvisar. Entram. O apartamento está vazio. Fudeu. Eu não posso voltar para o escritório. Não, deixa que eu volto. Eu tenho oito mil anos de Fred, eu falo com ele. Uli? Miriam entra. Uli fecha os olhos, aperta os lábios. Uli, você tá aqui? Passa entre eles. Uli? Ele olha, Greta o encara. Você vai deixar ela esperando? Parece pra ela. Uli fecha os olhos, contrai a face. Abre os olhos, caminha decidido. Miriam vista de costas contra a luz. Merda de ângeles. Eu tô ouvindo, tá? Ele sorri, ela o abraça e aperta a cabeça contra o peito de Uli. Greta, sorrindo, observa. Onde é que você tá? Uli a solta. Você quer saber a verdade? Ela olha para ele. Tenho uma pra te contar. Pode falar. Tô grávida. Uli arregala os olhos, abre a boca devagar. Greta olha assustada. Uli. Uli, fala alguma coisa. Imagem se move para a esquerda, revelando Fred atrás dela. Ele mostra as algemas para Uli. Uli. Miriam balança a mão na frente de Uli, que fica paralisado. Uli. Ele treme os lábios. Tudo bem? Miriam vira de costas para Uli. Tem mais alguém aqui? Fred passa por ela. Uli e Greta caem. Queiro em postura de Karateka. Eu não tô vendo, é isso? Queiro puxa os dois pelos pés. Tem algum ângelo aqui? Uli, dá pra você me responder? Uli. Apartamento vazio. Uli. Uli, para com isso. Isso não tem graça. Uli. 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 Uli, volta aqui. Não me deixa sozinha. Uli. Uli. Mãos de Greta e Uli algemadas. Uli abre os olhos, abaixa a cabeça. Greta desperta. Eles olham para Fred batendo o parafuso na porca. Sabe o que é isso, Ulisse? É você. Sabe o que a gente faz com isso? Fecha a mão. A gente pune. Eu não sou um parasita, Fred. Parase típica de um parasita. Não tem chefe. Banda cópia. Arrestaurado. A versão estendida. Fred, o sistema Angelus é completamente aleatório. Ninguém está olhando. Ulisses, eu suspeito que você deve ter algum tipo de perturbação mental. Eu sinto muito. Fred, seu idiota. Ele está falando a verdade. Olha só aqui as minhas penas. Elas voltaram. Eu não estou degenerando. É que a gente não vai resolver isso na base da ofensa. Eu não tenho paciência, porque a gente burra. Olha para a minha asa. Olha o tamanho da minha asa. Você está vendo isso? Sabe por que ela está assim? Não é porque eu sou um parasita. É porque eu sou questionador. Não tem chefe. O sistema Angelus é aleatório. Tá? Ele é medíocre. Deixa eu te provar que a gente pode ir além. Fred impassível. O problema é que eu não consigo levar você a sério com essas calças, Ulisse. Uli com a calça de oncinha. Fred se vira para a vanda. Ah. Pega relatório. Você quer fazer um último pedido? Uli pensa, sorri. Quero. Anda e para diante de Fred. Um último beijo, Fred. Fred levanta as sobrancelhas. Wanda olha assustada. Fred mexe a cabeça. Uli sorri. Fred se aproxima dele. Fred. Eles olham para Wanda. Como é que eu vou negar o último pedido de um garoto, Wanda? Fecha os olhos e põe a cabeça de lado. Uli sai correndo. Wanda, segura ele. Porra, Wanda. Ai, não deu tempo. Uli desce as escadas correndo. Entra no salão do distrito. Fred tenta pegá-lo. Ele escapa e vai para o corredor estreito que leva até a porta do chefe. Para na porta. Não. Preparado para conhecer o verdadeiro chefe, Fred. Fecha essa porta. Por favor. Greta chega e empurra Fred pelo corredor. Entram. Porta fecha. Tela escura. Tenta escapar. Uli o puxa enquanto Greta empurra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Sala da engenhoca. Fred se segura no batente. Fred e Greta o jogam para dentro. Tá vendo, Fred? Fred tampa os olhos. Quem faz a sua ordem do dia é um hamster. Tá? Não tem ninguém aqui. Ninguém. Fred abaixa as mãos. Tá aqui, Fred. Não tem chefe. Hamster girando a roda. Não tem chefe. Não tem chefe. Não tem chefe. Eles se viram para a direção do som. Observam a escada de olhos arregalados. Pés descem os degraus. Greta e Uli boquiabertos. Hamster para. Silhueta escura de homem com grandes asas se aproxima. Não é possível ver seu rosto. Carra, gata, atrapra, tamã. Greta e Fred apontam para Uli. Greta e Fred se afastam andando de costas. Uli, de olhos esbugalhados, respira fundo. Eita. Título em letras brancas e molduradas. Ninguém tá olhando com o I vermelho em forma de gravata. Um ponto de interrogação completa o título. Ninguém tá olhando? Créditos criado por Daniel Rezende, Carolina Markovics e Theo Popovic. Direção geral Daniel Rezende. Produzido por Caio Gulani e Fabiano Gulani. Direção Daniel Rezende. Com Vitor Lamolha, Júlia Rabelo, Kefra Bush.